Tudo bem, meus caros drugs? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje, vamos falar do filme Elvis XXX, a Porn Parody. Em bom português, Elvis, uma paródia pornô. Aproveitando o hype do lançamento do melhor filme de 2022 até agora, Elvis de Baz Luhrmann. Mas antes de continuar, peço por favor para você deixar seu like para não esquecer. É rápido, não custa nada e você estará me ajudando bastante. E se você gostar desse conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva, pois toda terça, quinta e sábado sai conteúdo novo por aqui e você vai poder receber em primeira mão. Elvis, a Porn Parody, é uma ótima produção do visionário diretor Axel Brown, que parodia a vida do ícone do rock, Elvis Aaron Presley. O mecanismo empregado aqui é o estilo documental, em que pessoas que conheciam o rei são entrevistadas pouco antes das cenas relevantes do longa. O diretor parece ter se inspirado na minissérie Elvis de 2005. E isso torna essa recontagem sexualizada da vida do cantor ainda mais divertida. No geral, isso funciona bem. Aprofundando esse tom cômico estão as atuações inteligentes dos vários participantes. Podemos ver Anne Margaret, atriz sueca e ex-namorada de Elvis, que contracenou com ele no filme Amor a Toda Velocidade, de 1964, interpretada magistralmente pela estonteante Lex Bell, o rebelde James Dean e sua bela parceira Natalie Wood, feita pela delicinha Jesse Palmer, nos sets do clássico Juventude Transviada, de 1955. Seu motorista, Billy Boy Braddock. Seu maquiador, Sergio Bartoletti. Seu primo, de segundo grau, Melvis Presley, feito pelo gorducho Ron Jeremy. E já que ele não queria uma namorada do show business, ele optou pela pacata adolescente Priscila Beaulieu, ou Priscila Presley, que conheceu na Alemanha quando serviu o exército. Ela é feita pela bela Andy San Dimas. Também temos a polêmica Marilyn Monroe e o maior pugilista de todos os tempos, Muhammad Ali, um grande ídolo do cantor. Para completar, há muita autenticidade na produção, como figurinos, cenários, maquiagem, um jovem Elvis e um Elvis em Vegas em toda sua glória de strass. E claro, há músicas com temas adultos baseadas nos clássicos do cantor, e que são bem humoradas e bem-vindas. Todas as cenas são bem montadas e bem filmadas, além de bem ritmado e bem atuado. O filme abre com um jovem Elvis fazendo um número de rock no palco de um set, para sua co-estrela Anne Margaret. A música parodiada e as palhaçadas antes do sexo são engraçadas. A ação é simples, mas Lexi é sempre fofa, e dá incentivo verbal suficiente para tornar a cena quente. Lexi é a atriz mais completa e perfeita do cenário pornô e ponto. A cena 2 reúne James Dean e Natalie Wood em uma área de bastidores de um set de filmagens. O canto de um jovem Elvis deixou os dois empolgados, e o encontro que se seguiu é de muita boa qualidade. Na cena 3, Elvis leva Priscila em sua cama de casamento depois de se casarem. A ação de entrada é uma das melhores. Esse retrato alegre da felicidade conjugal termina com o rei atirando sua carga no cabelo, rosto, pescoço, chão e no vestido de noiva da jovem Priscila. Cena 4 Desta vez, Elvis presenteia seu ídolo, Muhammad Ali, com duas garotas. Afinal, Elvis era todo sobre presentes. O sexo interracial que é apresentado aqui se passa em um ringue de boxe, e conta com algumas boas combinações sexuais. Na cena final, o motorista pateta de Elvis traz para ele, em sua chique residência, uma sósia de Marilyn Monroe, feita por Cody Carmichael. E a brincadeira manchada de batom que se desenrola entre o trio é muito boa. O longa ganhou os AVN, premiação de vídeo adulto, de melhor ator, melhor trilha sonora e melhor canção original. A pelvis girando e a perna trêmula de Elvis costumavam passar por obscenas, mas ele sobreviveu ao seu assédio para transcender de estrela do rock para mito e lenda americana. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 7 de 10. Esse é um assunto muito apropriado para um tributo pornô, por isso, acho que deveria ter tido mais cenas de bastidores sobre a vida do rei, e que poderia ser mais longo. Assim como no filme sobre Elvis, terminei essa paródia querendo mais. E é isso meus caros drugs, se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou, se gostou deixe seu ultra like, se não, dislike, se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito, e até o próximo podcast. E até o próximo podcast.